O nosso salmoplasto querido, vírus de Castanhão A paz eu vou, conquistando eu vou Eu prossigo e não paro, eu vou levando esse amor Por onde quer que for Vamos celebrar o amor de Jesus Aleluia Dá palminha na mão Tchau, tchau, tchau Vamos celebrar O grande frio não é o que ele só E pra ganhar tem que perder a sua vida É tempo de se levantar e de pousar Deus que te capacita Quem põe a mão, olha no mão, olha pra trás E quem tem um chamado, não desiste jamais Está ligado na vida e ainda fruto usar E pela vez será A paz eu vou, conquistando eu vou Eu prossigo e não paro, eu vou levando esse amor A paz eu vou, conquistando eu vou Eu prossigo e não paro, eu vou levando esse amor Por onde quer que for Todos querem levar o amor de Jesus Aleluia Aleluia A paz eu vou, conquistando eu vou, conquistando eu vou Eu prossigo e não paro, eu vou levando esse amor A paz eu vou, conquistando eu vou Eu prossigo e não paro, eu vou levando esse amor A paz eu vou, conquistando eu vou Eu prossigo e não paro, eu vou levando esse amor A paz eu vou, conquistando eu vou Eu prossigo e não paro, eu vou levando esse amor A paz eu vou, conquistando eu vou Eu prossigo e não paro, eu vou levando esse amor Por onde quer que for Eu vou, eu vou Balmina, vai, vai, vai Baleta, por baixo Salve, meu senhor É noite de festa No princípio era o tempo E o tempo era Deus E o tempo estava com Deus Desde o princípio com Deus E a vida estava com Deus E a vida era doce e só Deus Que Jesus é a luz verdadeira Que ilumina a todo homem É a salva do mundo E o mundo foi feito por ele Mas o homem não conheceu E o tempo era doce e só Deus A luz do mundo 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 Vamos celebrar Vamos celebrar E a luz doce e só Deus E a vida estava com Deus E a vida era doce e só Deus E a vida era doce e só Deus Vamos conhecer A luz do mundo A luz do mundo A luz do mundo A luz do mundo, a luz do mundo Jesus A luz do mundo, a luz do mundo Jesus A luz do mundo, a luz do mundo Jesus Celebre Maracanã, a glória ao Senhor Quem sabe que anda conosco Se tu tá passando por problemas Chama por Jesus Que ele vem te socorrer Na folha da mão Você que chegou com pensamento em desistir Porque a luta é grande e desnuda a solução Ainda não é o fim Me trazer alguém Que faça a vida mudar Sabe ele é? Seu nome é consolador Maravilhoso, forte e poderoso Pai da eternidade O princípio da paz Acorda comigo É só chamar, é só chamar Pelo seu nome Jesus, Jesus, Jesus É só chamar, é só chamar Pelo seu nome Jesus, Jesus, Jesus É só chamar, é só chamar Pelo seu nome Jesus, Jesus, Jesus É só chamar, é só chamar É só chamar, é só chamar Pelo seu nome Jesus, Jesus, Jesus É só chamar, é só chamar Chama que ele vem Escute aí, ó Você que chegou com pensamento em desistir Porque a luta é grande E desvaldo é solução Ei, ainda não é o fim Vim trazer alguém pianinho Que for sua vida Manda, manda, manda Seu nome é conselho Maravilhoso, forte e poderoso Vai lá, eu tenho idade O príncipe papai É só chamar É só chamar, é só chamar Pelo céu, Jesus É só chamar, é só chamar Pelo céu, Jesus É só chamar, é só chamar Pelo céu, Jesus É só chamar Que é o que vamos para que eu tô levantando Pelo céu, Jesus 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 É só chamar, é só chamar Salve a Deus, Jesus, Senhor! Celebre o Senhor Jesus! Maurílio da palavra, ensina, ensina pra adorar o Senhor! No mundo deles aflições, mas seis de bom ânimo Porque o Senhor está contigo em qualquer situação Isso é verdade O Deus de Jacó é o teu refúgio Então não sepa, em meio às lutas, não pare de adorar Porque o Senhor só falta quem ama E o seu amor está sobre você, Maréca Cantando, chorando, pra te passar pela prova Cantando, eu tenho certeza que a vitória vem Todos têm certeza que a vitória é que joga a mãozinha pra cima Aleluia! No mundo deles aflições, mas três de bom ânimo Sabe por quê? Porque o Senhor está contigo em qualquer situação O Deus de Jacó é o teu refúgio Então não sepa, em meio às lutas, não pare de adorar Porque o Senhor só falta quem ama E o seu amor está sobre você, Maréca E o seu amor está sobre você, Maréca E o seu amor está sobre você, Maréca E cantando, porque tem certeza Que a vitória vem ouvir te passando ela pra você E cantando, chorando, chorando, te passando ela pra você E cantando, porque tem certeza Que a vitória vem E celebra o Senhor Jesus, povo de Salinas Quem sabe vai cantar comigo esse louvor E declarar o seu amor pra Jesus Aleluia Declare Se declare pra ele nessa noite Deus que nunca viu, ouviu algo assim Deus que se encontra só pra me ouvir Deus que nunca viu, o problema é possível Esse é o Deus que eu amo Deus que nunca me desonou Deus que lupa aos seus alvos Deus que perdoou os meus pecados Esse é o Deus 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 que eu amo Deus que eu amo Deus que me derra os seus alvos Deus que perdoou os meus pecados Deus que me derra os seus alvos Esse é o Deus Esse é o Deus Esse é o Deus Esse é o Deus Deus que eu amo Deus Deus é o Deus que eu amo Deus que mexe as batalhas Deus que anda na porta Deus que acerta a pedra No gigante ele cai Deus que manda fogo Deus que tata tudo Deus é o Deus que eu amo O Deus que eu amo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Deus que mexe as batalhas Deus que entra na porta Deus que acerta a pedra No gigante ele cai Deus que manda fogo Deus que manda fogo Deus que eu amo O Deus que eu amo Esse é o Deus Canta comigo Esse é o Deus Declare Que eu amo Esse é o Deus Deus que eu amo Esse é o Deus Que eu amo Deus que eu amo Deus que eu amo Esse é o Deus Que eu amo Esse é o Deus O verdadeiro Deus Esse é o Deus Que eu amo Deus que eu amo Deus que eu amo Esse é o Deus que eu amo Aleluia! Como é bom ver o povo de Deus feliz, alegre O Senhor tem transformado todas as nossas tristezas em alegria É por isso que nós estamos felizes nessa noite É que nós somos nova criatura do Senhor Amém? Vamos continuar adorando ao Senhor com alegria? Então vamos lá, comigo assim É para o Senhor Jesus Aleluia! Quem sabe canta? A minha vida é tua vida Tudo que sou é totalmente teu Senhor O meu presente, o meu futuro te entreguei E o meu passado eu afoguei No lugar do esquecimento do Senhor Nova criatura sou nova criatura Eu não acredito que você diz Ainda não estou tudo aqui no que eu queria ter Mas uma vez eu sou nova criatura Tira o pé do chão! Eu sou nova criatura Eu sou nova criatura Eu sou nova criatura Nova criatura A minha vida é tua vida Tudo que sou é totalmente teu Senhor O meu presente, o meu futuro te entreguei No meu passado afanquei No mar de esquecimento do Senhor Nova criatura, sou nova criatura Eu não sou tudo que você precisa Ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser Mais uma coisa que eu sou Nova criatura, nova criatura Eu sou nova criatura, nova criatura Eu sou nova criatura, nova criatura Aquele que está em Cristo Já morreu pro mundo Aquele que está em Cristo Se se pertence Eu sou nova criatura, nova criatura Eu sou nova criatura, nova criatura Ah, eu sou uma criatura, uma criatura Eu sou uma criatura, uma criatura Aia, eu sou uma criatura Eu quero que você declare Que o Senhor mudou a sua vida Que você não é mais a mesma pessoa Que ele se fez novo E ele tem de tocar e de transformar a cada dia Você vai declarar esse jeito comigo, amém? Vamos lá A minha vida é sua vida Tudo que sou é totalmente o teu Senhor O meu presente, o meu futuro te entreguei No meu passado eu apaguei No meu marco de esquecimento do Senhor Nova criatura, sou nova criatura Eu não sei tudo o que você precisa Ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser Mas uma coisa eu sou Nova criatura, nova criatura 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 Aleluia Aplausos ao Senhor Glória a Deus Vamos continuar adorando Aleluia Você é livre pra adorar o Senhor Você tem liberdade na presença de Deus Aplausos ao Senhor Santo é, Senhor Se você pensa que ser livre é É para a vida, mas eu tenho que ser Pois eu te digo, você não vai a mim Seja descrito, liberdade não Não dá salvação Se você pensa que ser livre é É para a vida e fazer o que quiser Pois eu te digo, você não vai a mim Seja descrito, liberdade não Não dá salvação Se você pensa que tá balando Que tá me tomando, quer ser melhor É que não sabe que tá esperando Que tá comparado para o que o pior Liberdade que eu tô falando Que é verdade que eu tô falando Que é verdade que eu tô falando Só em Cristo tem liberdade Que é verdade que eu tô falando Que é verdade que eu tô falando Que é verdade que eu tô falando Que é verdade que eu tô falando